Apesar da sinalização clara e da orientação dos agentes, o primeiro dia útil de mudanças no trânsito próximo à Praça Cívica gerou confusão entre alguns motoristas. Ficou meio perdido? Como é que é? Fiquei, fiquei. A sinalização está ajudando ou ainda não? Até o momento, assim, tá, mas a gente em alguns pontos pega de surpresa, né? Esse motociclista acredita que com o passar dos dias, as pessoas se acostumem com a mudança e o trânsito fique menos tumultuado. Você tem que passar aqui todo dia, né? Então você vai acostumando, né? Amanhã já vai estar mais atento? Ah, com certeza. Agora já não passo mais aqui. As alterações foram feitas por causa da interdição do anel interno da Praça Cívica, que vai ganhar uma nova pavimentação para receber exclusivamente o transporte coletivo. É mais uma etapa do BRT. O anel externo continua liberado. Mas na manhã dessa segunda-feira, o trânsito foi momentaneamente bloqueado no trecho com a Avenida Araguaia. Como muita gente insistiu em passar pelo lugar, ignorando a nova rota, o trânsito ficou carregado. E os agentes decidiram forçar o desvio para dar fluidez e ensinar o novo caminho para quem ainda não sabe. As pesquisas apontam que 10% só das pessoas que circulam pela Praça Cívica tem um destino na própria praça. Então não faz sentido entrar na praça quem está um pouco mais congestionada, porque o anel interno está fechado para o BRT e o externo está comendo ônibus e carros. Então a ideia é que os automóveis que circulam nesse anel externo vão ver que vão ter muito mais agilidade no percurso. Para evitar o trânsito na praça, foi criada uma espécie de novo anel externo. E para isso, várias ruas tiveram seu sentido mudado. A rua Doutor Olinto Manso Pereira, antiga 94, passou a ter sentido contrário entre as avenidas Assis-Chateaubriand e a rua 10. As ruas 14, 1 e 12, que são continuação uma da outra, passam a ter sentido contrário da rua 10 à Alameda dos Buritis. A rua 13, 2 e 15, que também são continuação uma da outra, passaram a ter sentido contrário da Alameda dos Buritis à rua 19. Os principais acessos a essas ruas são a Alameda dos Buritis, que tem agora conversão para a rua 13, sentido Avenida Goiás, tanto para quem vem da Assembleia Legislativa, quanto para quem vem da Praça Tamandaré. A Avenida Assis-Chateaubriand tem conversão para a rua Doutor Olinto Manso, com acessos à Avenida 85, rua 84 e rua 83, tanto para quem vem da Assembleia Legislativa, quanto para quem vem da Praça Tamandaré. A rua 10 agora dá acesso à parte inferior do Novo Anel, seguindo pelas ruas 14, 1 e 12, pelo semáforo no cruzamento com a Alameda dos Buritis, permitindo a conversão à direita e à esquerda. As mudanças serão definitivas, mesmo depois do fim da obra na praça, que tem previsão para terminar em 75 dias. Novas adequações no trânsito não estão descartadas. O secretário municipal de Imobilidade faz um alerta para quem for circular pela região. O planejamento é tudo. Estamos usando a tecnologia que existe melhor. As pessoas estão recebendo WhatsApp, WhatsApp mesmo, mesmo quem não acessa nada, avisando novos caminhos. A nossa orientação é usar a tecnologia Waze, por exemplo, Google Maps, planejar o caminho antes, antes de ligar o carro já, fazer seu planejamento, ele vai te direcionar para as melhores rotas, você vai saber a hora que chega, acalmar e pacificar o trânsito, é a nossa orientação.